Beleza, gente? Tranquilo? Esse é um vídeo mais informativo, tá? Referente a vendas do site. O site continua funcionando normal, tá? Os envios pelos correios continuam normal, só que, porém, com atraso na entrega, porque o pessoal dos correios está com escala reduzida de trabalhadores, tá? O pessoal que tem lá, que trabalha lá, que está dentro da área de risco, estão sendo lá afastados, são pessoas mais idosas, mulheres grávidas, alguém que tem algum tipo de problema de saúde ligado à respiração, tá? E um outro detalhe, um outro fato importante é que vendas para o estado de Santa Catarina estão suspensas, porque os correios principais de lá paralisou tudo, ou seja, não adianta você fazer uma compra no meu site ou em qualquer outro site ou em qualquer outra plataforma digital, que se for via de correios, não serão entregues, ficarão paralisadas, tá? Inclusive, na ACF que eu tenho um contrato daqui da minha cidade, eles não aceitam mais postagem com destinatário para o estado de Santa Catarina, tá? Outro detalhe também, no próprio site meu está informando que pode ter atrasos na entrega, tá? Via de correios e também tem o informativo em vermelho, informando que para o estado de Santa Catarina não está tendo postagem, tá bom? Esse é um vídeo informativo. De repente, eu vou até deixar também esse vídeo no rodapé ou na página principal do site, eu não sei, mas já fica aqui já um alerta para os clientes, tá? Ou alguém que está no estado de Santa Catarina, ou até mesmo alguém que vai fazer alguma compra de algum fornecedor que esteja em Santa Catarina e vai ser enviado pelos correios, não vai ser efetuada por conta da direção geral dos correios do estado, que paralisaram as operações por lá. Obrigado e boa tarde.